Música Bike Night Newland, um momento interativo entre a sociedade e os funcionários também da concessionária Newland. Boa noite, Adilane, tudo bem? Tudo bem. Fala pra gente o que você achou desse pedal bem interativo que é o primeiro Bike Night Newland. Exatamente, foi o primeiro pedal Night Newland. Foi maravilhoso o incentivo da Newland a promover esse evento no Cariri, ajudando, incentivando o esporte, né? E foi maravilhoso porque a gente teve o apoio do pessoal, então tinha ali pessoas ajudando. Eu fui a primeira vez, fiquei cansada um pouquinho na ladeira, mas tinha uma pessoa ajudando. E só temos a crescer, né? Como o primeiro e vai vir vários, mas por aí, foi ótimo. Então você vai estar presente no próximo? Com certeza, estamos convidando todos os clientes da Newland, né? Quem gosta de praticar o esporte, só vem aqui na loja fazer a inscrição e a gente vai dar continuidade a esse evento, com certeza. Vale salientar que não só os clientes da Newland, mas toda a sociedade caririense está convidada a vir participar aqui do Bike Night Newland, que vai acontecer todas as quartas-feiras, a partir das 19h, aqui saindo da Newland Juazeiro. Bom, gostaria de agradecer a sua participação e desejar uma boa prática desse esporte que é tão maravilhoso, a bike. Vamos continuar, isso aí, boa noite. Bike Night Newland. Agora eu vou conversar com mais um ciclista, José Lins. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Acabou de completar o percurso, está suado, foi até a Santa lá no Crato. Fala pra gente como foi esse trajeto do primeiro Bike Night Newland. Foi ótimo. Nós fomos até a Santa, tirar um pouco dos pecados do carnaval e descendo fizemos mais um percurso indo ao São José e pegamos a pista de volta. Foi muito bom. O que você achou dessa iniciativa da Newland de promover essa interação entre a sociedade caririense? Muito bom. Isso dá mais incentivo a outros que querem pedalar e não têm incentivo. Isso é um dos mais incentivos pra todos nós. Você que já é ciclista, já está na prática do ciclismo, o que você tem a dizer dessa prática tão benéfica que é o ciclismo? Olha, só traz saúde. Hoje eu comecei a pedalar, tá com seis meses e não vou deixar mais. Por quê? Eu já cheguei no meu objetivo de perder um peso, uns 10 quilos e me sinto muito bem com isso e vou continuar pedalando. Maravilha. Então, eu desejo boas pedaladas pra você. Obrigado. Continuamos aqui na Newland, nessa interação que é o Bike Night. Agora eu vou conversar com ele e Tiberê Fontenelle. Boa noite, Tiberê, tudo bem? Boa noite, Elisabete. Tudo bom? Tiberê, fala pra gente desse sucesso que foi o primeiro Bike Night Newland. Olha, a gente está muito satisfeito, muito feliz com a receptividade desse evento. A Newland está de parabéns pela iniciativa. A gente fica muito contente porque é uma empresa que vende automóveis, mas pensando na sustentabilidade, pensando na locomoção, pensando no meio de transporte limpo também. Pensando em levar saúde para seus clientes, pensando em fazer a harmonia das pessoas, a amizade, companheirismo. Então, a gente fica muito feliz com essa ação da Newland, que vamos perdurar aí por bom tempo. A gente tem aí a previsão de fazer um ano de passeios, toda quarta-feira, às 19 horas. E isso aqui é a tendência do mundo. O mundo vai conviver, o carro jamais irá deixar de existir. Mas o meio de transporte limpo e sustentável é o futuro do país. Maravilha. Tiberê, fala um pouquinho desse apoio da parceria da Bike Adventure com a Newland. Ah, com certeza. Foi um casamento perfeito. A Bike Adventure está entrando com a organização das trilhas, o apoio mecânico, a nossa experiência em ajudar as pessoas no equipamento, no uso correto da bicicleta, na maneira correta de utilizar marchas, desde para quem está iniciando, até mais aquele experiente. Nós hoje tivemos um momento lá no meio da trilha que demos dicas de como usar freio hidráulico, numa ladeira longa. Muitas pessoas não tinham esse conhecimento. Então, esse é o nosso objetivo, é que a Bike Adventure esteja sempre junto nos principais eventos do Cariri. Maravilha. Maravilha. Bom, Tiberê, gostaria de agradecer a sua participação no Multimídia. Eu que agradeço, Ana Isabel. Estamos sempre juntos. Agora eu vou conversar com ele, que vai falar pra gente do super sucesso que foi o primeiro Bike Night Newland. Boa noite, Luciano. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Sucesso absoluto. Realmente, a gente nem esperava, né? Realmente, com tanta... Foram mais de 80 inscrições, mas teve mais de 100 bicicletas, não é isso? 105 bicicletas. 105 bicicletas. Então, foi um sucesso muito grande. E a gente espera continuar isso. Toda quarta-feira, vamos estar aqui. Você está convidado. E qual foi o feedback que você recebeu dessa turma que veio participar aqui do Bike Night Newland? Estive conversando com alguns parceiros, alguns clientes. Todo mundo gostou. Tem alguns pontos de melhoria que a gente vai, durante a semana, ver algumas coisas para melhorar. Mas foi, no geral, foi muito bom, muito positivo. Bom, Luciano, então convida toda a sociedade de Juazeiro do Norte, da nossa região também, caririense, a vir participar toda quarta-feira, às 19h30, do Bike Night Newland. Todo mundo convidado. Toda quarta-feira, às 19h, estamos aqui no estacionamento, aguardando você para a gente pedalar. Maravilha. Gostaria de agradecer a sua participação no Multimídia. Obrigado, obrigado também a todos os parceiros que também contribuíram para esse evento.